Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal estou aqui com o novo Super Metroid Dread Hot, exclusivo incrível da Nintendo, jogo que saiu recentemente para o Nintendo Switch, está dando muito o que falar, porque o jogo custa 370 reais aqui no Brasil e sequer tem uma legenda em português. Pautar, eu estou vendo que o teu está legendado, é mas o meu está rodando no meu Super Nintendo Switch overclockado, só para streamers de renome e extremo sucesso internacional. No vídeo de hoje a gente vai estar jogando o Metroid Dread Hot, testando o jogo e batendo um papo sobre mais um desaforo que a Nintendo solta no colo dos fãs, que defendem tudo o que a empresa faz na maior cara de pau. Inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, terabyte shop se você for comprar um Super Nintendo Switch overclockado ou o próprio Nintendo Switch que também vende lá. Na terabyte, a Amazon, tudo o que você comprar na Amazon, qualquer coisa que você comprar na Amazon, utiliza o link do canal, que você vai estar fortalecendo o meu trabalho aqui sem mais delongas. Vamos lá, testar mais essa bomba do mundo dos games de 2021. Bom, já começando aqui o jogo, Essa foi a forma que a Nintendo, em 2021, decidiu introduzir as pessoas no universo Metroid, né? Com um powerpoint bem safado. Metroid, um virulento organismo flutuante que drenava a energia de sua presa por meio do contato físico. Os Metroids foram originalmente criados pelo Chozo e nomeados como o Guerreiro Final. Seu valor como arma biológica desencadeou várias crises e, como resultado, todos os vestígios delas foram eliminados. Eles agora estão extintos. Você vê a qualidade incrível da animação atrás do PowerPoint. Parasita X, um organismo parasita gelatinoso nativo do planeta SR388. Ele poderia absorver o DNA de seu hospedeiro vivo ou morto e replicar sua forma. Ao infectar um hospedeiro vivo, ele pode até acessar as memórias do hospedeiro. Os parasitas X não eram movidos pela emoção, mas por uma necessidade instintiva de replicar e se espalhar para hospedeiros cada vez mais fortes. A incapacidade de serem controlados os marcava como ainda mais perigosos do que o seu único predador, os Metroids. Como os Metroids, eles são considerados extintos. Aí vem essas artes, que talvez seja a coisa mais bonita que eu vi no jogo. Até agora, embora esse boneco da Metroid, essa mulher aí, né, Samus, né, Sonic, é terrível, na minha opinião. Eu não gosto desse modelo desse boneco. Não gostava lá no Super Nintendo, né, e continuo não gostando 30 anos depois. Mas é isso que a gente tem aqui. É isso que os fãs da Nintendo que defendem tudo merecem. Sem Metroid sobrevivendo em SR388. Ele foi infestado com Wax, parasitas horríveis, capazes de imitar qualquer ser vivo. Sem saber disso, pus os pés no planeta, fui infectado e quase morri. Essa é a história do game. Tem umas paradas de genoma ali, de DNA. Qualidade linda da nave. A única coisa que me salvou foi uma vacina. Criada a partir do DNA Metroid. Que também me deixou excepcionalmente capaz de me opor ao Wax. Essa capacidade foi testada imediatamente quando foi a uma estação de pesquisa laboratorial de espaço biológico para investigar um sinal de socorro. Porra, esse jogo aqui está me lembrando a história do Returnal, né. É o Returnal Metroidvania. Inclusive o Metroidvania vem do Metroid, né, e do Castlevania. Vou passar essa história aqui porque é chatíssima. E como provavelmente eu não vou jogar esse jogo aqui até o final. Eu não vou ficar enchendo o saco de vocês com isso aqui. Eu não gostava do Metroid do Super Nintendo. Achava aquele boneco horroroso. Se mexia rápido demais. E eu entendo que o jogo é um clássico. Mas a Nintendo, sei lá, depois daquele jogo lá, pra mim eles nunca mais apresentaram nenhum outro Metroid que valesse a pena. E pra mim aquele Metroid lá já não valia a pena. Eu não gostava daquele jogo lá na época do Super Nintendo. O jogo está rodando aqui em 4K. Ultra Wild. Como vocês estão vendo. E essa é uma vantagem de você não comprar os consoles da Nintendo. Porra, Baltar, que isso? Como assim, cara? Você pode rodar os jogos no computador melhor do que no console da Nintendo. Eu acho isso um absurdo. Isso está dando muito o que falar agora novamente. Porque alguns veículos de mídia especializada soltaram uma matéria falando que o jogo vazou. E ele inclusive roda melhor do que no console original da Nintendo. Sem você pagar absolutamente nada. É um jogo extremamente leve. Qualquer computador simples você consegue pegar esse emulador e rodar o jogo. Além de você ter a facilidade de botar uma tradução que a Nintendo nem isso. Esses textos aqui que a Nintendo botou no jogo, você joga no Google Tradutor que ele traduz. Nem isso a Nintendo fez. Cara, não dá mais pra ficar defendendo o que a Nintendo vem fazendo. Não dá mais. Então acaba com a porra do Nintendo Switch, ou pelo menos deixa o Nintendo Switch, mas solta um serviço online. Sei lá, bota um monte de computador lá. Pra galera que quer jogar os jogos da Nintendo em alta qualidade. E até pros desenvolvedores que querem desenvolver alguma coisa pra Nintendo de alta qualidade. Não precisem ficar limitado a porra do hardware do Nintendo Switch. Né? A Nintendo tinha prometido, pelo menos muita gente imaginou. Porra, não dá pra ficar com esse Nintendo Switch aqui, né cara? Porra, 720p, sei lá. Não dá mais pra ficar com isso. Vai vir aí o Switch Pro. Porra nenhuma. Vem o Switch OLED. Que a tela do PS Vita gera OLED, sei lá, desde 2013. Então os caras não param. E os fãs da Nintendo, quanto mais a Nintendo abusa deles, eles gostam mais. Pode abusar de mim, que não tem problema nenhum. Olha a qualidade desse jogo. Olha o modelo desse boneco. Parece, sei lá. O que? Não é o Playstation 1, porque tá em 4K aqui. Então não parece o Playstation 1. Mas talvez no original, 720p, fique parecendo. Então eu não sei se isso aqui é um Playstation 1, um Playstation 2. Na minha opinião é terrível. O X-Buster ali do Mega Man. Cara, 365 reais. Quase 400 reais. Eu tenho... Cara... Não dá pra você pagar 400 reais nisso aqui. Não dá. A outra opção, tá aí. Basta você baixar o jogo e jogar. E eu não acredito que você vai conseguir jogar essa porra. Só o fã mais desvairado da Nintendo vai jogar isso aqui até o final. Porque o jogo, pelo que eu vi até agora, é simplérrimo. Simplório. Simplérrimo. Existe simplérrimo? Mas é um jogo totalmente simples. Quando você pega jogos novos de Metroidvania. Jogos indie de Metroidvania. Eles estão em um nível muito acima disso daqui. Muito acima. Eu fiz um vídeo recente aqui do Greek. O Memories of Azul. Jogo incrível. Eu não vejo a hora de zerar aquele jogo lá. Vou zerar. Lá na Nimo, com certeza. Também você vê o Ori. Você vê a qualidade do Ori. Pega esta porra, Nintendo. Nintendo. E dá na mão da Microsoft. Caralho. E deixa os caras fazerem um Metroid. Decente. Porra. Para quem é fã da porra do jogo. Quando você pega o Ori. A primeira coisa que você bate o olho nele. Cara. O gráfico do jogo é incrível. E não para por aí. O gráfico é incrível. A trilha sonora é incrível. O level design do jogo é incrível. Os personagens do jogo são sensacionais. E o melhor de tudo. Por incrível que pareça no Ori. Mesmo com tantas qualidades. Que não dá nem para você ficar. Dando nota. Aqui. É a porra da jogabilidade. Que é perfeita. O Ori. Talvez seja o jogo com a melhor jogabilidade. Que tem aí. Sei lá. Da história. E quando você pega isso daqui. E você bota para o lado. Eu estou jogando aqui no controle do X. Olha esta merda. Olha a velocidade. Desse boneco louco. Desenfreado. O pulo é o do Tartaruga Ninja 1. Do Nintendinho. É esse pulo aqui. Pega. E bota o pulo aí. Do Tartaruga Ninja do Nintendinho. Que você vai ver. Que é exatamente. Esse pulo aqui. O boneco se mexe. Porra. Numa velocidade. Que não dá. É muito rápido. É muito rápido. E isso aqui. Quando eu vi esse jogo aqui. Na feira lá da Nintendo. No Nintendo Direct. Eu já falei assim. Caralho. Que isso. E desde os mais antigos lá. Era assim também. O boneco se mexia rápido. Ah. Mas é que ela é um robô. Porra. Caralho. Mesma coisa do Returnal. É o bioma. É a gravidade. É tudo. Menos o jogo ruim. Menos a jogabilidade ruim. Então. Bom. Vamos lá. Vamos jogar aqui. O jogo é isso aí. Cara. É. Ó. É Metroid. Né. Porque tem essa corrida horrível. Do boneco. Com Out of this world. Com Abuse. Isso aqui é do Abuse. Né. 1995. Do PC. Com. O Tartaruga Ninja. O pulo. Aquele Tartaruga Ninja. Difícil pra caralho. Que eu sei que. Se você que é velho. Jogou. Só conseguia matar o Bebop. O Rocksteady. Que nem eu. Vamos lá. Olha. Isso aqui é Out of this world. Né. Eu acho que. Olha a velocidade desse boneco. Cara. Você cai aqui ó. Não dá nem pra você pegar. Andar. Ó. Não dá pra você andar. O boneco não anda. Ele só corre. E. E. Tipo assim. Apreciar o cenário. Não dá. Não dá. Não tem um botão aqui. Que você possa. Simplesmente andar com o boneco. E apreciar o cenário. É. Correr. Correr. Bom. É. A galera da Nintendo. Achou. O jogo. Incrível. Olha a qualidade dessa explosão. Né. Olha a qualidade dessa explosão. Olha a qualidade dessas caixas aí. Olha a qualidade desse inimigo ali. Os caras botaram uma gosma. Que é o inimigo. É o. É o. O Returnal. É. De plataforma. Metroidvania. Né. Aqui você tem esse outro. Botão aqui. Que é o. Você segura pra ele soltar esse míssel. Ela né. Elo. Elo. Pra. Pra ele soltar o míssel. E agora. Veja a qualidade. Dessas vozes. Ela vai falar com o Zordon ali. Olha isso. Então você acessou uma estação de rede. Muito bem Samus. Eu revisei seus sinais vitais e seus registros de vídeo a partir dos dados que você carregou. Eu fiz uma análise completa. Mas não posso explicar para você. Não posso explicar porque você perdeu o consciente. Minhas leituras indicam mudanças físicas dramáticas em você. É. O que que é que tenha causado essas mudanças? Parece ter removido a maioria das suas habilidades. Você vai perder as habilidades todas. Você tem que pegar a habilidade. Igual todo Metroidvania. Né. É. Não tem nada de novo em relação a isso. Igual o Returnal lá. Só que é o Returnal 2D. Returnal de plataforma. Olha. Olha. Olha a qualidade desse inimigo aí. Olha isso. Quanto tempo vocês acham que os caras demoraram para fazer essa porra? Essa gosma. Quanto tempo? Em quanto tempo você faz um inimigo desse aí? Uma gosma dessa? Qualidade incrível. Das 6G's. Das cinemáticas. Aqui é. Use um contra-ataque corpo a corpo no momento certo. Para desviar de certos ataques. E mirar automaticamente no atacante. É esse aqui. Né. Ela da Hollywood. Então você está correndo aqui. Ela da Hollywood. E parada ela dá o gancho do mortal. Então a gente vai ter aquelas habilidades todas. Pulo duplo e tal. Eu acho que se o boneco não se mexesse nessa velocidade assustadora. Né. E irritante. Talvez até desce para você aturar o jogo. Até desce para você aturar. Mas não dá. Do jeito que ele é aqui. É... Para mim não dá, cara. O boneco completamente desgovernado. Completamente desgovernado. Dá-lhe um Rory. Toma-lhe Rory. O Rory paralisa os bonecos. Para você dar o... Para você matar eles com o seu tirinho. Olha esse bicho, cara. E tipo assim. Pode ser que o jogo tenha algumas mecânicas. Interessante. Pode ser que o jogo tenha alguns puzzles. Pode ser que o level design do jogo seja realmente bom. Mas, cara. É... O mapa do jogo. O mapa do Sinfonia da Noite. Do... Do Alas Pop. É... Você não... O jogo pode ser isso tudo. Mas você não quer ver. Olha lá. Até bota a mãozinha ali. Olha. Você não quer ver. Tanque de mísseis adquirido. Capacidade de mísseis aumentada. É... Em dois. Porque... Porra. O jogo é completamente datado. Não. Primeira pessoa. Virou X. É porque tem o organismo X. É perigosíssimo. Esse organismo X. Vamos lá. Um ataque de um imi. Pode... Se combater ao... Ao pressionar no X. No momento exato. Caralho. Deve ter uma voadora. Pressione... Tá. Tem que passar por baixo dele. Para fugir. E ir fugindo. Será que ele vem? Vem, mano. É o inimigo. Nossa, mano. Olha a textura do imi. Cara, que coisa incrível. Um X-Buster. Cara, que boneco horroroso. Olha o design desse boneco. Se você pega um moleque de 10 anos hoje em dia e fala... Cara, desenha um boneco aí. Um boneco espacial. O moleque vai fazer melhor que isso, cara. Olha esta porra. Olha essa merda. Energia da unidade central transformou o braço canhão em um canhão ômega. Nossa, mano. Canhão ômega online. Segure L para mirar. Pressione R para carregar o destruidor ômega. E aperte o... Ah, isso aqui deve ser para eu matar aquele bicho. Aqui ele tem o olho vermelho. Vamos ver. Pegou alguma coisa ali. Canhão ômega esgotado e offline. Revertendo para o braço de canhão normal. Ah, tá. Então eu só posso dar um tiro nesse bicho. Então o jogo deve ter... Alguns puzzles e tal. Pode ser até que seja uma coisa interessante. Né, que tenha um level design maneiro. Mas, cara. Essa jogabilidade aqui. Porra. Caralho. Meu Deus do céu. Isso aqui não dá. Isso aqui é intancável. Né, é intancável. Pô, podia ter um botão para ela correr assim. Né. Tipo assim. Eu não acho a corrida... É ruim. Mas qualquer toque para o lado é isso. É foda, né. Quando você apertasse o botão para ela correr. Ela podia correr assim. Porque aí você locomove mais rápido. No cenário. Mas, porra. Não dá, cara. Não dá. Para mim... Para mim não dá. Você pega... Você vê como... O Ori, por exemplo. E tantos outros jogos aí. Metroidvania. É daqui que foi de onde eu vim, né. Evoluíram, cara. Né. Hoje em dia os jogos são maneiríssimos. Metroidvania. Aí você pega esse aqui. Porra. Um jogo da Nintendo. Que, caralho. Tem uma base de fã gigantesca. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Salvar. Os caras, sei lá. Parece que fazem o jogo nas coxas. Parece que fazem o jogo no... No foda-se. Ah, esses caras vão aceitar qualquer coisa mesmo. Aqui ela não desce, né. Cara, a jogabilidade para mim... É muito ruim. Ó. Pô, você não consegue pular na... Pô, sei lá, cara. Você que gosta da série Metroid. Coloca nos comentários aí. O que você está achando disso. O que você achou desse jogo. Se é um jogo que você acha que vale a pena jogar até o final. Que a história é maneira. Pô, Balta. Presta atenção na história aí. Que você vai gostar. Você vai virar fã do Metroid e tal. Eu acho que os caras... Que os fãs... Da Nintendo. Que defendem tudo que a Nintendo faz. Mereciam algo melhor do que isso aqui, cara. Se você pega o Strider. Que lançaram aí... Recentemente. Para PC. É melhor que isso. O Strider é melhor que isso. E eu nunca gostei de Strider. Nem na época do... Do Mega Drive. Do Master System. Olha a qualidade dessas porra, cara. Dessas cinemáticas. Não dá. Vai ter que correr. Correr tu sabe, né? Caralho. Caralho. Porra, cara. Que essa jogabilidade terrível vai ser uma foda, hein? Samus. Caralho, maluco. E me matou. Porra. Não era por ali, não? Bom. Voltou todo o game. Porque eu não tinha salvado. Pessoal. Eu vou ficar por aqui. Infelizmente eu não curti o jogo. Eu achei que poderia ser muito melhor. Eu acho que a franquia merece muito mais. Do que... Do que um jogo simples desse daqui. Né? E... Infelizmente é isso aí, cara. Que os fãs da Nintendo... Eu sei que... Que... A galera quer ver... Os fãs de verdade, né? Os que querem que a Nintendo vá à falência. Né? Esses são os fãs de verdade. Ou então que esses caras tomem um rumo... Na vida deles e façam alguma coisa decente. Essa galera merece. Um jogo decente, né? Das suas franquias de Star Fox. Né? O único que continua... Um Mario e Zelda, beleza. Mas o resto... Né? Agora, essa galera que aprova tudo. Qualquer coisa que a Nintendo faz é incrível. Sensacional. Merece essa porra aí, cara. Divirtam-se. Né? Divirtam-se. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Curte aí o vídeo. Compartilha. Se você gostou, coloca aí nos comentários o que você achou do Metroid. Se for comprar um Super Nintendo Switch ou ver colocado ou não. Terabyte Shop, Amazon. Tudo que você comprar na Amazon, você vai estar ajudando o canal. Um grande abraço a todos. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Fui!